Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu tô aqui com esse solzinho maravilhoso pra gravar um vídeo pra vocês Como que foi que a gente trouxe o nosso dinheiro aqui pra Portugal, então se você tá se planejando pra vir pra cá, você sabe que você precisa trazer o dinheiro E eu vou explicar aqui qual foi a forma mais barata que a gente conseguiu de trazer, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscreva no nosso canal, tá bom? Quando eu tava montando aqui o roteirinho desse vídeo, já cara, me deu um frio na barriga de quando eu lembrei que, tipo assim, tava chegando a nossa viagem e a gente precisava ir trocar o dinheiro E caraca, meu Deus, deu um frio na barriga, né? É uma mudança tão grande que a gente faz na nossa vida, né? E eu me lembro que a gente foi lá, a primeira vez que a gente pegou o euro na nossa mão, cara, foi uma emoção gigante Mas vamos lá No vídeo de hoje eu vou ensinar como que a gente trouxe o nosso dinheiro aqui pra Portugal, tá bom? A forma mais barata Então, se você tá se planejando pra vir aqui pra Portugal, não esquece de salvar esse vídeo Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo ou me chama lá no meu Instagram que eu respondo vocês Bom, vamos lá, tá tudo pronto, as malas quase prontas e você precisa trocar o dinheiro pra vir aqui pra Portugal Como que eu vou levar esse dinheiro pra Portugal? Como que eu vou fazer pra ter o euro na mão? Primeiro de tudo, o que nós fizemos? Nós sabíamos que a gente entrando como turista, a gente precisaria de um valor pela nossa entrada, tá? Isso de cada pessoa, mais o valor por cada dia que a gente vai ficar Então, pra uma pessoa, você vai juntar o valor da entrada, mais o valor por cada dia que ela vai ficar E aí vai dar o valor final que você precisa Então, depois que você soma esse montante, você vai descobrir o valor que você precisa ter pra poder passear, pra poder turistar aqui em Portugal Então, o que a gente pensou? Vamos levar esse valor que a gente precisa pra entrada em espécie e o restante a gente vai trazer no cartão, que é a forma mais barata Na casa de câmbio, eles tiram a taxa deles, né? É uma casa, tem funcionários, tem paga-aluguel e tudo A taxa que você paga é muito mais cara do que no cartão, que é uma plataforma online Então, o que nós fizemos? Trocamos na casa de câmbio, procuramos a casa de câmbio mais perto lá da nossa casa Pra quem mora aí na Zona Oeste do Rio de Janeiro, fomos lá no Park Shopping, lá tem uma casa de câmbio confiável E nós trocamos por lá, fomos lá, trocamos o nosso dinheiro na casa de câmbio O que nós precisamos pra poder ir fazer essa transação lá? Precisamos do nosso RGCPF, tá bom? Foi trocado no meu nome, então o Anderson não precisou fazer RGCPF, ela pediu também o meu endereço E aí eu levei o dinheiro que eu queria trocar Fizemos a transferência e aí ela me deu o dinheiro em espécie, as notas de euro Trouxemos esse valor que era necessário para a entrada em espécie E o restante a gente trouxe tudo na plataforma Wise ou Transfer Wise É a forma mais barata de você trazer dinheiro pra Portugal e é muito fácil O que você precisa fazer? Você precisa entrar na plataforma e se inscrever Falando nisso, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, tá bom? Já baixou o aplicativo, vai entrar, vai se inscrever e aí você vai solicitar o seu cartão Esse cartãozinho que vem da Wise, que é o cartãozinho verde, ele é gratuito Você não paga nada por ele e essa plataforma, ela ajuda você a ter o dinheiro que você precisa Na moeda que você precisa, sem te cobrar altas taxas Então foi isso que a gente fez Anderson me lembrou aqui agora que pra solicitar o cartão Foi necessário também a gente colocar um dinheiro lá na conta Deixa 25 euros lá na conta da Wise, tá bom? E solicita o teu cartão Ele é grátis, tá? Como eu havia falado pra vocês Você vai só colocar o dinheiro lá na conta e ele não vai sumir de lá Você não vai pagar 25 euros pelo cartão É só colocar o dinheiro lá na conta pra poder ativar a conta E vai pedir o cartão e ele vai chegar na sua casa No meu caso, o cartão chegou em 6 dias na minha casa Achei super rápido Uma plataforma que não tem as taxas altas E todo o restante do dinheiro que a gente trouxe pra Portugal A gente trouxe pela Wise, tá? Mil e pouco foi lá que a gente trocou lá na casa de câmbio E o restante foi tudo que a gente trouxe pela Transfer Wise E eu já vou deixar o link pra vocês aqui Que você ainda tá nesse planejamento Ainda não tem baixado o aplicativo, ainda não tem o cartão Vou deixar aqui pra você se inscrever E esse cartão, gente, foi uma mão na roda pra gente aqui em Portugal Por quê? A maioria dos comércios aceita esse cartão da Transfer Wise Pra você levantar dinheiro, como chama aqui no Brasil A gente fala sacar Mas aqui em Portugal a gente fala levantar dinheiro Os multibancos, que são os caixas eletrônicos Que ficam espalhados aqui por todo Portugal Eles aceitam o cartão também Então a gente achou uma ótima opção Pra gente movimentar o nosso dinheiro Até a gente ir ao banco e conseguir abrir a nossa conta Então pra você que tá se planejando pra vir aqui pra Portugal É essencial que você tenha um cartão como esse Que vai te cobrar as taxas super baixas E é super simples e fácil de mexer Outra coisa Dentro da plataforma da Wise Você tem o comprovativo que serve pra você apresentar lá na imigração Se ele falar quanto que você trouxe de dinheiro Se você não tiver ou não quiser trazer o dinheiro em espécie Você pode também deixar ele lá no banco, tá? E imprimir lá o comprovativo também Que serve pra poder passar lá na imigração Caso o agente de imigração peça Lembrando aqui que eu acho super importante você trazer dinheiro em espécie Por quê? Porque você vai precisar sair do aeroporto Comprar alguma coisa Você vai precisar comprar um chip de internet Você vai precisar se deslocar, pagar um Uber Ou comprar uma passagem pro metro, pro comboio Então é fundamental que você tenha pelo menos algum dinheiro em espécie com você E não deixe pra trocar no aeroporto daqui Porque aí vai ser super caro, tá? Então faz isso, procura uma casa de câmbio aí Troca aos pouquinhos, que foi como a gente fez Pra poder aproveitar as quedas do euro Trocamos uma parte primeiro Depois fomos lá e trocamos a outra parte E o restante veio tudo na Wise Bom, vamos lá Agora eu vou contar pra vocês como foi que nós fizemos Pra abrir a nossa conta no banco aqui em Portugal O nosso banco aqui é o Banco Milênio Tem uma agência bem pertinho aqui de casa Então nós fomos lá, fomos super bem atendidos O gerente é um atendimento excepcional conosco Fomos super bem atendidos Foi tudo assim muito simples, né? Sem complicação Explicamos pra ele que a gente ainda não estava trabalhando Quando abrimos a conta Mas que a gente tinha o nosso dinheiro Nesse outro banco Que é o Wise E que nós queríamos tirar o dinheiro de lá E colocar no banco, né? Geralmente Eles pedem de 200 a 250 euros Pra poder ativar a conta Esse dinheiro você não vai perder Vai ficar lá na conta É só pra poder fazer ativação E aí vai te pedir os teus documentos, tá? No caso, como nós não estávamos trabalhando Não tinha contrato de trabalho Então eles pediram todos os nossos documentos Todos que nós tínhamos Nós demos O NIF O NIS Passaporte O contrato de arrendamento Que a gente já tinha também Fomos lá Ele tratou a gente super bem Já saímos do banco com a conta aberta Com o cartão na mão Com o aplicativo também funcionando Inclusive o aplicativo funciona super bem E a gente já paga as contas Pelo aplicativo super fácil e prático E foi assim que a gente conseguiu Aqui abrir a conta no banco, tá gente? Eu sei que o Milênio Não é o banco com as menores taxas Mas é o banco que tinha que ir próximo da gente Fomos lá e fomos super bem atendidos E nossa experiência é super positiva Com o Banco Milênio, tá? É um banco que ainda possibilita Que os imigrantes cheguem aqui E abram a conta, né? No banco Porque se eu não me engano No Active Bank Já não libera mais Para os imigrantes Abrirem conta no banco Os recém-chegados Eu acho que só a gente Que tem residência já Então Ainda tem essa Essa oportunidade De estar abrindo a conta Lá no Banco Milênio Tá bom, gente? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tem alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Ou me chama lá no Instagram No direct Que eu respondo todos vocês Tá bom? Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau